Se a cruz tem os fracos 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 Nos precede no ardor Tentei gostar Não te deixe levar pelos assombros Pois também feriram os ombros De Jesus É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Ali gloriosos hinos cantaremos As lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se põe A nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida é tudo é passageiro Ali o eterno gozo durará Onde então Tu ouvirás as melodias Dos anjos que te esperam em si São sinais Mais dos duros cravos Mais dos duros cravos flamejantes Que o feriram E o mataram sobre a cruz É certo que um dia É certo que um dia o veremos Entre multidões no espaço celestial Ali gloriosos hinos cantaremos As lágrimas As lágrimas não teremos jamais As lágrimas não teremos jamais Aqui o sol se põe A nuvem passa Ali a noite já não haverá Aqui na vida é tudo é passageiro O amor O caminho eterno gozo Durará